MÚSICA 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 Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Atenção, atenção para a lista dos ganhadores do Mega Show de Prêmios. Sorteio realizado na última terça-feira, 21 de maio. O primeiro prêmio de R$ 1.500, saiu para Fernando Rodrigues dos Santos. O segundo prêmio de R$ 1.500, saiu para Maria Isabela Valente. O terceiro prêmio de R$ 1.500, saiu para Nailson Cruz. Já o quarto prêmio, que foi uma Ronda Pop 110, saiu para Alisson Manuel. O quinto e último prêmio, que também foi uma Ronda Pop, e mais uma quantia adicional de R$ 1.500, saiu para Graziella Gomes. Parabéns a todos. Faça como eles. Acredite, você também pode ser o próximo contemplado. Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. No mês de maio, realizamos muitos sonhos. E no mês de junho, vamos realizar muito mais. E olha só, nessa extração, do primeiro ao quarto prêmio, tem R$ 3.000. Isso mesmo. Primeiro e segundo prêmio, R$ 3.000. Terceiro e quarto prêmio, mais R$ 3.000. E no quinto e último prêmio, são R$ 20.000. R$ 20.000 que podem ir direto para a sua conta. Garanta já sua cartela com o de nossos vendedores autorizados e participe. Sorteio nesta terça-feira, a partir das 19h. Transmissão pela RedeTV Canal 51 e 29.1 HD. É para começar o mês de junho com o pé direito. Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. Mega Show de Prêmios pra você. Muito boa noite para você que já está em casa, aguardando o Mega Show de Prêmios. Já estamos aqui. Vamos iniciar mais uma extração, já agradecendo a todos vocês que compraram as suas cartelas. Desejar boa sorte aqui ao lado da Samara, aqui ao lado da Mauri. E hoje de volta, substituindo a Flávia Matos. Abraço para a Flávia também, com certeza, acompanhando o sorteio. Não vamos perder muito tempo. Vocês podem olhar. Bolas todinhas aí. Do número 1 até o número 75. Globo vazio. E hoje eu vou pedir para a Mauri e para a Samara colocarem todas as bolinhas do globo para que a gente possa chamar logo o primeiro prêmio. Já agradecendo aí a todos os nossos vendedores do Mega Show de Prêmios. Agradecendo a você também que compra toda semana. Desejar mais uma vez boa sorte. Quem sabe hoje, né? A sorte não vai sorrir para você. Mega Show há mais de 10 anos, fazendo a festa todas as terça-feiras aqui das famílias abaitetubenses. O importante é a credibilidade. Sempre antes de iniciar, você acompanha os ganhadores da semana anterior. Então, você acompanhou. Quem ganhou na semana anterior, às vezes, a pessoa não vai, mas manda o representante. É filho, é irmão, mas bate a foto lá todinho, fica gravado lá. Isso que é importante. Aqui, ganhou. Mostramos aqui. E é por isso que tem toda essa credibilidade já há mais de 10 anos aqui na sua rede TV Abaitetuba. E a gente avisa também que a rede TV está com muita coisa boa, viu, pessoal? Siga no Instagram, siga os programas da rede TV. Vários programas aqui, tanto pelo Facebook, quanto no Instagram, no YouTube. Rede TV Abaitetuba com uma audiência incrível. Todo sábado tem programa do Vieira, 1h30 da tarde. Antes, meia hora, tem programa do... Meio-dia é o missionário, né? Meio-dia até meio-dia e trinta. Meio-dia e trinta até 1h30, programa Panorama com o Naldo Araújo. E de 1h30 em diante, programa do Vieira, né? Diz o Nildo que é até 5h da tarde. E também as redes, sigam as redes do Megashow de prêmio também. O importante, todo dia, hein? Alerta Abaitet, segunda a sexta, audiência maciça. Você que tem aí o seu empreendimento, procure divulgar, viu? Alerta Abaitet com uma audiência maciça. Olha, as bolas já estão todas no Globo. Diga lá, meu chefe. Rede de notícia a partir das 18h, com matérias de todo o Brasil, de todo o mundo, viu? Acompanhe também aqui na Rede TV. O Globo já está lá. Nildo, coloca na tela o que é que nós vamos ter agora no primeiro prêmio. Olha, já está aí na sua tela. São R$ 2.000. E a Mauro, hein? Mauro de volta e veio com vontade de dar os prêmios, né, Mauro? Vamos lá. Já está girando o Globo. Já vai sair a primeira bolinha, hein? Vamos ver qual será a primeira bola do sorteio de hoje. Meu amigo Tapioca, por aqui um abraço. Olha aí. Para quem joga no jogo do bicho, 50. É galo, viu? Número 50 foi a primeira bola, hein? Abraço aí para a dona Alda do Mingau. Rapaz, o Mingau gostoso esse Mingau da dona Alda. Número 43. Número 43. Foi a segunda bola. Então já tivemos aí o número 50 e número 43. Próxima bola, número 35. Marque aí o número 35. Número 4. Marque aí o número 4. 36. 3, 6. Número 36. Próxima bola. Número 75. 7, 5. Olha, roda o fogo, hein? Já estamos no quinto lote. Custa apenas R$ 25,00 o ingresso. Pode comprar aqui na RedeTV, hein? Olha aí. Bala de rifle. 44. Número 24. Marque número 24. Vendedora Mari Leide. Mandando um abraço a todos os seus clientes. Pessoal da Resenha lá na Arena Fênix, no Rio Arapapu. Proprietário aí é o Vando. Número 23. Número 23. Número 23. Meu amigo Adonai, nosso vendedor aí na Magno de Araújo. Número 53. 5, 3. 10. Bolas chamadas. Número 10. Marque aí o número 10. Olha, marcando o Megachow Andreina, o Ião, o Caleb e a Sebastiana lá na aviação. E a Clarice também. Número 28. Número 28. Meu amigo Maneca, lá pelo bairro do Ogudó. Vai ganhar hoje, Maneca. Número 8. Marque aí o número 8. Grande Maneca aí na Siqueira Mendes, esquina com a Rui Barbosa. Marcando o Mega. Número 49. 49. Número 59. 59. Número 59. Meu amigo Zé Dilson, lá pela DEMA, já marcando o Megachow. Marca toda semana, viu? Número 57. 57. Número 26. 2, 6. Olha, vem aí, hein? Feira de Negócio, 4ª edição, Ferticomércio, dia 29 de maio, lá no Auditório da Associação Comercial de Abaitetuba. Número 15. Marca aí o número 15. É o lançamento, né? O lançamento. Número 74. 74. Minha amiga Odileia Lelé também já está marcando aí o Megachow. Número 41. 20 bolas chamadas. 20 bolas chamadas. Então, lançamento na Feira de Negócio, a 4ª edição, Ferticomércio, lançamento dia 29 de maio, no Auditório da Associação Comercial. É amanhã, né? É amanhã, dia 29. Número 48. Número 48. Minha amiga Odileia Lelé, toda terça marcando o Megachow. Que legal, né? Número 3. Marca aí o número 3. Número 16. Marca aí o número 16. É o Megachow de prêmios premiando só a Paitetuba. A chance de ganhar é muito maior. Número 46. Número 46. Abraço aí para a minha amiga Nilce também marcando o Megachow. 66. Número 66. Número 51. Boa ideia, 51. Meu amigo Niltinho, lá pelo Mercadinho NC. Lá você compra o Megachow de prêmios. Número 29. Número 29. Lá também tudo em gêneros, alimentícios, higiene e limpeza. Embebida em geral, Mercadinho NC. E compre o seu Megachow. Na Aristide, bem próximo a 7. Número 70. Número 70. Amigo Niltinho, a sua irmã, toda a galera lá marcando o Mega. Número 52. 5, 2. Número 18. Marque número 18. 30 bolas chamadas. 30 bolas chamadas. Olha a Pedra do Amor, 69. Grande Nivelto, o homem que comanda aí as redes sociais. Aqui da Rede TV, do Megachow, do programa do Vieira. Um abraço. Dois gringos, 55. Cafeteria Ribeiro Gourmet. O melhor lanche em frente aí à Big Loja. Número 71. 71. Olha aí, 33 bolas chamadas. Temos uma cartela armada. Número 13. Uma cartela armada. Tenta apresando uma renda extra. Vende a ser o vendedor autorizado do Mega, hein? Aí na João de Deus, próximo à Avenida São Paulo. Faça seu cadastro. Calça Encarnada, 47. Continua uma cartela armada. Vendedora Marcela aí, do ramal do Mojumiri. Número 38. Duas cartelas armadas. Então, venha a seguir. Arroba a Rede TV Abaitetuba. Arroba a Mega Show de Prêmio. Vários conteúdos todos os dias. YouTube, Facebook. Número 37. Continuam duas cartelas armadas. Falou para Isabelzinho, Miguel Massagista, Otário Miguel, Raimundo Magno. Toda semana, marcando o Mega. 54. Continua duas cartelas armadas. Olha, tradicional forrozão do Remanso. É dia 9 de junho. O Crocodilo Animal do Pará. O Crocodilo Animal do Pará. Número 63. 63. Duas cartelas armadas. Nessa eu vou, hein? Crocodilo. Essa aparelhagem é pouco, meu amigo. Número 33. 40 bolas chamadas. As três cartelas armadas. É dia 9 de junho, lá no Remanso. O Crocodilo Animal do Pará. Meu amigo Palu, abraço. 61. 61. 4 cartelas armadas. Mandando abraço para o meu amigo Bruno Macedo, lá pelo posto Beiramar. Número 11. Número 11. 11 cartelas armadas. Posto Beiramar, organização aí do Bruno Macedo, fica aí no Rio Maratauíra. Um abraço, meu irmão. Número 31. 31. 16 cartelas armadas. Combustível fera aí no Rio Maratauíra. Posto Beiramar, viu? Abraço aí para o Bruno Macedo. Tchunca e o Naga, número 21. 27 cartelas armadas. O Davi, o Príncipe Davi, na segunda roda aviação. O Nil, da Brenda e o Arthur. Príncipe Davi, um abraço. Ronco do Porco, número 1. Opa! Número 1. 45 bolas chamadas. Um ganhador. Vamos ver que a gente está levando sozinho. 2 mil. Mauro e Samara já podem retirar as bolinhas do Globo. Moradores também aí da Lameda, da Letícia, da Lauro Sodré, da Nalu. Seu Lima e a Ana Luísa, rapaz. Toda terça marca o Mega Show. O alô também para a minha amiga Elisângela Odontóloga, o Marlon, o Ângelo, a Érica lá pelo bairro de São João. Estão marcando também o Mega Show, né? Elisângela Odontóloga, o Marlon, o Ângelo, a Érica lá pelo bairro de São João. Já estou aqui com o Canhoto. Vem para a canção. Vem para a tela oficial do computador do Mega Show de prêmios. Vamos ver quem é que está levando sozinho o primeiro prêmio. 45 bolas chamadas. Ronco do Porco, número 1. Foi a bola boa. Uma cartela ganhadora número 32.385. Confirma aí, Ancel. 32.385. Vamos ver quem está levando sozinho. 2 mil reais. Olha, M.M.I.E. Travessa Santo Isabel. A Baite Tuba comprou com o Negão. Está aqui o telefone também. Bairro do Algodual. Travessa Santo Isabel. Aquela próxima ali é o Pedro Teixeira, tá pessoal? Olha, M.M.I.E. Travessa Santo Isabel. Comprou com o Negão. Está o telefone. Vamos já ligar para, de repente, ver o nome direitinho. Olha, 32.385 o número. Então, parabéns. M.M.I.E. Travessa Santo Isabel. A Baite Tuba, você ganhou 2 mil reais. O que é que nós temos agora, Anildo? No segundo prêmio. Nosso amigo David não está por aí hoje? Fortaleza. Olha, está aumentando a premiação, hein? São 3 mil reais. 3 mil reais. Eu já vou pedir para a Maura e a Samara. Já podem recolocarem as bolinhas do Globo. Já podem recolocar as bolinhas do Globo. Então, mais uma vez, aquele abraço especial para a minha amiga Elisângela, a odontóloga, o Marlo Ângelo, a Érica aí pelo bairro de São João, os moradores da Alameda, da Letícia, aí na Lauro Sodré, a dona Ana Lúcia, o Lime, a Ana Luíza, o príncipe Davi, aí na segunda roda aviação, o Nildo, a Brenda e o Arthur, o príncipe Arthur também, né? Meu amigo Bruno Macedo, aí pelo posto Beiramar. Fica no Rio Maratauí, o melhor combustível aí das ilhas, hein? Aí na beira, na frente da cidade. Um abraço, meu amigo, o posto Beiramar, Bruno Macedo. Tradicional, forrozão do fogo, hein? Quinto lote, já pode comprar. R$ 25,00 apenas o ingresso, é sábado e domingo, hein? Ou lá no Hot Folia ou aqui na Rede TV. E olha, tradicional forrozão do remanso, meu amigo, eu vou lá. Dia 9 de junho, crocodilo animal do Pará. Tudão, hein? Crocodilo, olha o crocodilo vai te pegar, seu. Vamos seguir a Rede TV, a Baitetuba, Mega Show de Prêmio, Programa do Vieira. Pedidora Marcela no ramal do Mojumiri. Olha, domingo, dia 2 de junho, Bingão Beneficiente em prol do seu Domingos Antônio, tá, pessoal? Lá no Bar da Socorro, na Rua Santa Isabel. Cláudia Mourão, Bronze, Tiago Pinheiro, Safadão e Juninho Play. Mano, é o Safadão, é o Safadão daqui, né? Moisés Souza, Marquinhos, Revelação, DJ Bola Sena. Uma galera lá, vamos todo mundo prestigiar o Bingão Beneficiente em prol do seu Domingos Antônio, tá? Lá no Bar da Socorro. Meu amigo Rômulo, um abraço, marcando lá com a sua esposa, sua mãe também. Vamos lá, agora é a Samara, hein? Grande Rômulo, Pinheiro, um abraço especial pra você, meu irmão. Um abraço também pro meu vereador Aloysio Corrêa. Marca toda terça-feira o Mega Show de Prêmios. Seu Sabala no bairro do Ogudual, viu? Marcando o Mega Show também. Vai da Dona Joaquina, número 12, marca aí, número 12. Seu Sabala, tem um papagaio lá, cuida bem desse papagaio da Dona Joaquina. Tchum, caiu o Naga, número 21. Um abraço aí pra Deise, pro Raíldo, a Gemini, a Rose, marcando o Mega aí no bairro de São Sebastião. 42, número 42. Próxima bola, 31, número 31. Falou pros Dona Dica e o Seu Cessé, que manda a Luciene Barreto, estão marcando aí na Lauro Sodré. Número 41, 41. Número 74, 74. Abraço também pra psicóloga Valdemira Ferreira, referência no estado do Pará, né? Pingo no pé, 9, é número 9. Seu Esposo Quaresma, esposa e ascensões da psicóloga doutora Valdemira Ferreira, um abraço. Marcando o Mega também. Número 27, número 27. Número 67, 67. Dona Vitória Ferreira também é mãe da doutora Valdemira. Marca toda terça-feira o Mega Show. Número 45, 45. 10 bolas chamadas. Minha amiga Red, Dona Miloca, um abraço especial aí pela Emílio Nery da Costa. Toda terça também, marcando o Mega. Número 54, 54. Grande Joaquino, um abração. Número 18, marquei o número 18. Toda terça, Joaquino acompanha o sorteio do Mega. Que legal, né? Seu pai, o Sabá, também, um abraço. Número 33, 33. Número 60, 60. Número 5, número 5. Abraço aí pra Marisa, Tainara. Estão ligados, né? Tainara, Cassiane. Todo mundo marcando o Mega. Número 49, 49. Legal, né? Todo mundo marca o Mega Show. 51, uma boa ideia, 51. Sargento Leonardo, Sargento de Souza e o Wendel, rapaz. Estão marcando lá pela Travessa Paraíso. Número 30, número 30. Meu filho Wendel, Sargento Leonardo, Sargento de Souza. Um abraço especial pra vocês. Dois gringos, 55. Sargento Deco, um abraço. Meu amigo Tatu, todo domingo, casa cheia. Bado Tatu, a melhor pedida do domingo, hein? Número 38, 38. 20 bolas aí chamadas. Meu amigo Tatu, Rina, Cajada, essa galera lá do Bado Tatu. Abraço especial. Todo domingo, esse domingo eu vou lá. Número 29, número 29. Meu amigo Bené, professor Iracea também. Um abraço especial, galera do Lions Club. 59, 59. Meu amigo professor Luiz Lopes, professor Antônio, doutor Albino, doutor Fran, doutora Amélia. Número 20, marquei número 20. Doutora Alice, todo marcando o Mega Show de prêmio, né? Família abençoada. Número 26, dois meias. Minha mãe Raimundini, um abraço especial. Marisa, Tainara e a Cassiane, viu? Mãe e filha, marcando o Mega. Número 71, 71. O Caio e toda a turma da Big Logia marcando o Mega Show. Número 34, 34. Grande Conde, um abraço aí pro Conde. Número 16, 16. Meu amigo Ratão, um abraço. John, rapaz, John, viu? Policial John, um abraço especial. Número 32, 32. Dois patinhos na Laguna, número 22. Meu amigo Ratão tá meio gripado, né? Mas tá marcando o Mega. Número 46, 46. 30 bolas e chamada. Abraço aí pra Cristina, pra Tia Lopo, Sérgio. Número 19, 19. Pra Ana, pra Conce. Tá todo mundo marcando aí o Mega Show. 62, número 62. Número 36, 36. Olha, sexta-feira tem... Toca do vinil lá com o meu irmão Ronaldo Vieira, hein? Calça encarnada, 47. Toca do vinil, sexta-feira. Vou ser convidado. Ronco do Porco, número 1. Valor pra Maitê. Valor pro Ricardo, pra Serena, pra Júlia, a Valentina, a Gabi. Fogueteiro, número 25. Toda essa galera aí, Andréia. Abraço especial pra toda essa galera, viu? Número 28, número 28. 64, 64. O Paulo Sérgio, a Maria Cecília, a Família Santos aí pelo bairro do Santa Rosa. Um abraço. Número 40. Olha aí, 39 bolas chamadas, 3 cartelas armadas. Temos 3 cartelas armadas. Mari Leide. Número 11. 40 bolas chamadas, 4 cartelas armadas. Número 44, bala de rifle, 8 cartelas armadas. Dona Sônia, rapaz, marcando o Megashow. 61, número 61. 10 cartelas armadas. Dona Sônia, mãe do cinegrafista Ney, né? Marcando o Megashow lá na sua casa. Número 73, 73. 20 cartelas armadas. 20 cartelas armadas. Número 15. Opa! 44 bolas chamadas. Um ganhador. Vamos ver quem tá levando sozinho, hein? 3 mil reais. Mauro e Samara já podem retirar as bolinhas do Globo. Vamos já, já. Aqui é rápido, viu? Já vou pegar o canhoto, Anselmo. Vem pra cá. Vem pra tela oficial, Anselmo. Vem tá aqui, já tô com o canhoto. Olha aí, já tá aí. 44 bolas chamadas. Ainda agora foram 45. Agora 44. Número 15 foi a bola boa. Uma cartela ganhadora número 01742. Confirma aí, Anselmo. 01742. Vamos ver, né? Quem é que tá levando sozinho? Agora são 3 mil reais. Olha, eu acho que é Maria Brandão. Maria Brandão. Rio Itacuruçá. Ilha de Abaizituba comprou com a Raquel. Tá aqui o telefone. Localiza aí, Anselmo. Acho que é Maria Brandão. Ali tem um, não sei o que é que tá. Bom nome. Gomes, né? É. Maria Brandão Gomes. Rio Itacuruçá. Foca aí de novo, Anselmo. Ilha de Abaizituba. Vendadora Raquel. Tá o telefone da ganhadora. 01742. Portanto, Maria Brandão Gomes lá do Rio Itacuruçá. Parabéns. Você ganhou 3 mil reais. O que é que nós temos agora, Anildo? No quarto prêmio. No terceiro prêmio. 4 mil reais, hein? 4 mil reais. A Mauri e a Samara estão retirando ainda as bolinhas do Globo. Olha, promoção mix. Pizzaria e hamburgueria. Na compra de uma pizza família ou grande, ganhe um refri ou um litro. Dom Pedro I, anexo à padaria do Rosa. É isso, Fábio Júnior? Vamos lá, hein? Tá aí. Comprou a pizza, já ganha um refrigerante de um litro. Segundo o meu amigo Fábio Júnior, que compra lá, né? Tudo ok? Já podem recolocar as bolinhas pra gente já já ir pro terceiro prêmio. Nossa vendedora Celita lá no São Sebastião também. Um abraço. O alô também pro Alexandre Assunção e todos da família Assunção. Ligados também aqui no Mega Show de Prêmios. Só lembrando aí, você já pode comprar o ingresso pro baile Forrozão do Fogo, tá? Aqui na Rede TV e lá. Quinto lote custa só R$ 25,00, tá? Então pode comprar lá e também aqui na Rede TV. E dia 9 também tem o Forrozão do Remanso. Dia 9 de junho. Tudão. Crocodilo Animal do Paraná. Se eu vou. Crocodilo. Vamos lá. Com certeza, Serjão, vai lá. Mauro, vai lá no Crocodilo. Vai, Mauro. Mauro é fã do Crocodilo. Meu amigo Bruno Macedo aí pelo Posto Beira Mar, viu? Gente boa. Fica aí no Rio Maratauíra. Quer abastecer? Sei que tem seu barco aí. Sua rabetinha. Abasteça lá com o meu amigo Bruno Macedo no Rio Maratauíra, hein? Posto Beira Mar. Galera também lá pela casa dos estudantes Abaitetuba marcando, rapaz. Que legal, né? Que legal. Bacana mesmo. Meu amigo Júnior lá pela loja Baratona Informática. Não compre, meu amigo. Se você ver que a internet achou o preço mais barato, vai lá. Baratão cobre o preço da internet. Panificador de cafeteria Ribeiro Gourmet também. Um abraço pra essa galera bem em frente à Big Loja. Lanche gostoso, hein? Café da manhã, pãozinho quentinho. Vamos lá. Agora é a Mauro, hein? É a Mauro. Vai sair agora o terceiro prêmio. São quatro mil reais. Vamos participar também do Bingão Beneficente em prol do seu Domingos Antônio. Júnior tá lá no Barra Socorro. Parente do Anselmo, né, Anselmo? Teu tio, né? Tio do Anselmo. Então vai haver, tá precisando da sua ajuda do Bingão Beneficente agora dia 2 de Júnior lá no Barra Socorro. Galera, bronze, Cláudia Morão. Uma galera. 66, 66. Barra Socorro fica lá na Rua Santo Isabel. Bairro do Algudo, ó. Número 48, 48. Meu amigo Rômulo, rapaz, tá ligado, viu? Ligado aí, marcando o Mega Show juntamente com toda a família. Número 50, número 50. Mateu até a foto, a mãe, a esposa, todo mundo. A Geu, né? Super homem, tá toda a galera. Meu amigo Bebezão, grande Walter. Número 58, 58. Walter, Bebezão também, toda a família marcando o Mega. Que legal, né? Número 33, 33. 33. 33. Pessoal lá pelo Mercadinho, iniciei, meu amigo Niltinho. Número 60, 60. Tudo em gênero, alimentício, higiene, limpeza e bebida em geral. Lá aí vende o Mega Show também. Número 68, 68. Agradecer a minha amiga Azula, rapaz, me deu um presente. A Dona Eliana, a minha amiga Dilce, me deram um presente ainda no aniversário, né? Obrigado aí pra vocês. Número 74, 74. Minha amiga Azula aqui também vende o Mega Show de prêmios. Minha amiga Dilce e a Dona Eliana. Número 63, 63. 51, boa ideia, 51. 10, bola e chamada. Número 3, número 3. Tainara, rapaz. Gerente aí da Clara, o que é que a gente chama o número da cartela dela, Mauro? Vamos lá. Pedra do Amor, tá aí Tainara. Pedra do Amor. Grande Tainara, Marisa, família toda lá. Cassiane, marcando o Mega. Número 29, número 29. Ela é gerente da Clara, aqui é a Baitetuba. Abraço especial. Número 57, 57. Meu amigo Zinhola, rapaz. Abraço especial aí pro Zinhola. Número 53, 53. Dona Edna e a Bibi, marcando o Mega Show também. Meu amigo Buquita, mecânico. Número 49, 49. Então, Dona Edna e Bibi, marcando o Mega Show. Alô, Buquita. Número 70. Meu amigo Bitoneira. Um abraço pro Bitoneira. Vavá, o Baíco, minha amadrinha aérea. Um abração. Número 26, 2 meia. Meu amigo Cui, Aldilton. Número 2, marca aí, número 2. Nossa vendedora, Joaquina, rapaz. Joaquina também vende o Mega Show, né? Número 31, 31. 20 bolas chamadas. Minha mãe Raimundinha tá deitada na rede, marcando o Mega. Número 6, meia dúzia. Beijão aí pra minha mãe Raimundinha. Acompanhando o sorteio do Mega, ligado aí, viu? Número 35, 35. Pra ter uma foto dela na rede, marcando o Mega, rapaz. Pingo no pé, 9 é. Mãe da Samara também não perde o Mega Show. Tá lá pelo Rio Guajarazine, marcando o Mega Show de prêmios. Número 43, 43. Vereador Luiz Corrêa também, um abraço. Marca toda terça-feira. Número 20. Doutor Rony, doutora Gabriela também. Doutor Edir, doutor Ednei, Kaique, Suzane. Todo mundo marcando o Mega. Número 52. Doutor Nelson lá pela SEMA também. Doutor João Rodrigues, rapaz. Lá pela clinicada. Doutor Brandão. Olha aí, dois partilhos na Alagoa. Número 22. Que legal, rapaz. Cajado, Lilico. Todo mundo marcando o Mega. Mandando mensagem. Dois gringos, 55. Número 4. Marca aí, número 4. Próxima bola. 64, número 64. Abraço aí pra Marisa e pra Cassiane. Número 45, 45. Mãe e filha marcando aí o Mega, né? Número 40. Crocodilo, dia 9. Dia 9. Número 28. Marca número 28. Cro, 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 crodilo, meu amigo. Dia 9. Lá no Remanso. O Animal do Pará. Número 16. 16. Forrozão do Remanso. Dia 9 agora, meu amigo. Palu, vou lá com você. Número 15. Número 15. Posto Beira Mar. Abraço, meu amigo Bruno Macedo. Melhor combustível aí da Beira Mar. Ele lá no Posto Beira Mar. Fica aí no Rio Maratauíra. Número 61. 61. Número 36. 36. Opa, 37 bolas chamadas. Uma cartela armada. Meu amigo Tonini, a sua mãe, a sua irmã. Meu amigo Mé. Um abraço. Número 8. Número 8. Uma cartela armada. Meu amigo Mé, o Tonini, a irmã deles, a mãe deles, o filho deles, o Tonini. Abraço especial. Número 46. 4, meia. Continua uma cartela armada. Toda terça eles marcam o Mega Show. Que legal, viu? Número 24. Número 24. 40 bolas chamadas. 4 cartelas armadas. Tonini que jogou no País Sandu, né? Número 32. 32. 7 cartelas armadas. Meu amigo Gatão, Rei do Peixe. Um abraço. Alô, Coronel Neto Nico. O irmão Ronaldo Vieira toda sexta em toca do vinil. 67. Número 67. Opa! 67. 42 bolas chamadas. Um ganhador. Vamos ver quem está levando. 4 mil reais. Maurício Amara já pode retirar as bolinhas do Globo. 4 mil reais, hein? Meu amigo Américo também. Sábado e domingo tem lá pelo Bar do Américo, hein? Doutor Rony está marcando, mas não sai o número da cartela da doutora Gabriela, viu? Mas vai sair agora, quem sabe agora. Mandou até a foto. Estão marcando lá. Doutor Rony e doutora Gabriela. Samara, capricha nessas bolas. Tem o Camargo aí com o doutor Rony e a doutora Gabriela. Estão marcando lá no Mega Show. Olha aí. Número 42 bolas chamadas, tá? 67, 67 foi a bola boa. Uma cartela ganhadora, número 24, 7, 9, 9. Está aí. 24, 7, 9, 9. Vamos ver quem é que está levando, né? Abraço aí para o doutor Rony e a doutora Gabriela. Os melhores médicos aí do estado do Pará, viu? Um abraço especial. Olha aí. Marinaldo Correia de Moraes. Vila de Beja, rapaz. Abraço para o Jacaré, para o Jacarô, Negão, toda a galera da Vila de Beja. Olha aí. Marinaldo Correia de Moraes, Vila de Beja. Vila de Beja, comprou com o vendedor, é Rai ou Raí, né? Não sei. Se é Raí, é vendedor do M. Marcela, é Rai ou Raí? Marcela. É Rai? É Rai? É homem ou é mulher? É Rai? É Rai? É mulher. Vendedora Raí, tá? É de Beja, né? Ela é lá de Beja mesmo, tá? Vendedora Raí. Olha aí. Marinaldo Correia de Moraes, Vila de Beja. Vendedora Raí, tá? Ela mora lá também, vendedora lá da Vila de Beja. Está o telefone, número da cartela 24, 7, 9, 9. Portanto, abração para a galera da Vila de Beja que compra demais o Mega Show. Tem um carinho especial, Marinaldo Correia de Moraes. Parabéns, hein? A Vila de Beja ganhou 4 mil reais. O que é que nós temos agora? Nildo Candoriano no quarto prêmio. Olha, são 5 mil, hein? 5 mil reais. Mas, Mauro e Samara, já podem, já podem colocar essas bolinhas no globo. Tomar um gole de água aqui. Meu amigo Arcel, mandando alô para o seu sogro, rapaz. Grande Divaldo lá pelo rio Ginipaúba, rapaz. Rei do porco. Papa do porco também, essa galera lá. Doutor Rônia, Samara, que a Mauro disseram que vão caprichar agora. Tentar tirar o número aí da doutora Gabriela, né? Olha, Samara. Por querer consulta com a doutora, tu não está tirando o número dela, né, doutora? Abraço aí para esse casal maravilhoso. E o médico, o filho Theo, já cursando medicina também. Um abraço especial. Olha aqui, dizendo que também bateu na trave. Ana Célia, rapaz. Ana Célia, dizendo, bateu na trave, viu? Professora, eu acho, Ana Célia. Bateu na trave. Mais uma hora vai dar. Minha amiga Madá, também lá pelo bairro de São José. A Rosa lá do Pachuba, a família do Pachuba. Rosa, todas as irmãs, mãe. Galinho, Petro, está todo mundo marcando o mega show lá pelo bairro de São João, né? Que legal. Minha amiga Renata, lá da Fundação. Alô para a galera da Fundação Cultural de Abaitetuba, rapaz. Marcando também toda terça-feira. Meu amigo Acrísio, rapaz. Grande Acrísio Galdês, lá pela casa da Tia Preta, marcando o mega show. Isso é a crise, rapaz. Grande Mauro e Samara estão retirando aí as beijões para a Cristina, para a Tia Ló. Estão marcando o mega show, né? Loteamento Delta Ville, pessoal. Se vocês quiserem, coisa boa, viu? Loteamento Delta Ville. Sensacional, viu? Investimento de primeira mesmo. Compre logo o seu lote. Local sensacional. Últimos lotes à venda já, viu, pessoal? Não perca a oportunidade. Vamos lá, Samara. É o quarto prêmio. Número 14. Número 14. Número 4. Marca aí número 4. Sexta-feira, hein? Toca do vinil lá com o meu irmão, Ronaldo Vieira. Toda a galera lá. Número 50. Número 50. Vamos prestigiar também. Bingão Beneficente em prol do seu Domingos Antônio, lá no Bar da Socorro, viu? Na Rua Santa Isabel, bairro do Agudual. Número 8. Número 8. Lá na casa do Henrique. Vai ter Cláudio Amorão, Bronze. Uma galera, viu? Marquinhos. Revelação DJ Bola Sena. Número 15. Número 15. Número 45. 45. Ocho do Beira Mar. Um abraço especial para o Bruno Macedo. Fica aí no Rio Maratauíra. O melhor combustível das ilhas aí, viu? Essa frente da cidade. Número 44. 44. Bala de rifle. Príncipe Davi na segunda roda aviação com o Nilda Brenda e o Príncipe Arthur. Número 2. Marquei número 2. Beijão aí para o meu sobrinho Jim, para a Diane, para a Maninha, para a minha mãe. Número 11. Número 11. Forró do fogo, meu amigo. Forrózão do fogo. Número 5. Marquei número 5. Quinto lote. Quinto lote. Paga apenas R$ 25. 10 bolas já foram chamadas. Número 64. 64. A venda lá no Hot Beira Mar e aqui na Rede TV, hein? Adquira logo o seu ingresso. Número 28. Número 28. É sábado e domingo, hein, Selma? É 25 para sábado e 25 para domingo? Não. 25 leva os dois ingressos para sábado e domingo. Olha aí. Tchum, caiu naga. Número 21. Então 25 já leva os dois ingressos. Para o sábado e para o domingo. Número 65. E tem o Crocodilo dia 9, hein? Número 24. Número 24. Meu amigo Palu convocando a galera. Cro, 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 crocodilo, meu amigo, lá no Remanso. O Animal do Pará. Número 57. Número 57. Tradicional forrozão do Remanso. Número 27. Número 27. Vereador Luizio Corrêa, um abraço especial também para você. Marca toda a terça juntamente com a família lá. Número 39. 39. Meu amigo Romulo, um abraço, meu irmão. Secretário de Finanças, que é a sua esposa, a sua mãe também, toda a terça, marcando o Mega. Número 60. 60. 60. Oferta dos namorados aí. No baratão da informática, papelaria e eletro. Muita coisa boa. Número 46. 46. 20 bolas chamadas. Panificador e cafeteria Ribeiro Gourmet. Lanche gostoso em frente à Big Loja. Ronco do Porco, número 1. Próxima bola. Pingo no pé, 9. Número 9. Abraço aí a prefeita Francinete também. Marco Mega, que legal. Obrigado aí também. Número 3. Número 3. Próxima bola. Número 70. 7 e 0. 70. Próxima bola. Número 13. Marca aí, número 13. Número 25. Número 25. Abraço aí para a minha amiga Rô Cabelereira aí na Travessa Paraíso. A Cris, lá da Colônia, né? Número 37. 37. Estão marcando o Mega. Rô Cabelereira e a sua amiga Cris, lá da Colônia, marcando o Mega Show. Número 16. 16. Olha, abertura da quadra junina, sábado, lá no Bar do Américo. Afonso e Banda e DJ Bola Sena. Número 40. Número 40. E domingo. Domingão Show, Grupo Arrocha e Banda Magnífico. Número 52. 52. 30 bolas chamadas. Tudo isso lá pelo Bar do Américo. Então, abertura da quadra junina, sábado. E Domingão Show, domingo. Número 29. 29. Abraço aí pro meu amigo Sabiá e Patativa. Grupo Arrocha arrebentando. Abraço, meu irmão. Número 56. 5, 6. Pessoal da Banda Conquista também. Bar do Tatu todo domingo, hein? A melhor... Ô, local legal Bar do Tatu. Número 36. 36. Meu amigo Rina. Cajado de Gasson. Cajado é o Gasson Lançarino, viu? Bailarino. Número 20. Tem aquele tiragosto especial. Aquela cerveja, tu sabe. Bailarino. Tá ok? Tá ok? Tudo ok, né? O problema no áudio aqui, né? Já tá tudo ok. Vamos lá, Samara. Continua aí. Temos uma cartela armada. 35 bolas já foram chamadas. Número 30. Marquei número 30. Continua só uma cartela armada. Próxima bola. Número 18. Marquei número 18. Opa! Opa! Número 18. 37 bolas chamadas. Um ganhador. Vamos ver quem tá levando sozinho, hein? 5 mil reais. Esse aí não deu chance pra ninguém. Tava só uma cartela armada, né? Já podem retirar as bolinhas do globo. Vamos ver. Esse aí não quis ninguém amar com ele, não. Tá certo. 37 bolas. Primeiro prêmio, 45. Segundo, 44. Terceiro, 42. Agora foram 37. Vamos ver no quinto e último prêmio daqui a pouco quantas bolas vão chamar, né? Samara hoje tá acabando leve. 37 bolas. Vem pra cá, Selma. Vamos ver de onde é. 37 bolas chamadas. Número 18, né? Foi a bola boa. Uma cartela ganhadora número 14,796. Confirma aí, Selma. 14,796. Vamos ver quem é que tá. Jota Arthur, da CDS. Atravessa Rui Barbosa, bairro do Algodual. Comprou com a vendedora Fernanda, número 1202. Tá aqui o telefone, tá? Legal. Rui Barbosa, bairro do Algodual. Tá? Olha aí. Jota Arthur, da CDS. Tá? Atravessa Rui Barbosa, bairro do Algodual. Abaitetuba. Comprou com a vendedora Fernanda. Tá o telefone dele. Número da cartela, 14,796. Portanto, Jota Arthur, da CDS, lá da Rui Barbosa, bairro do Algodual. Parabéns. Você ganhou 5 mil reais. Meu amigo Nildo Candoriano, amigo do David. Coloca na tela o que é que nós vamos ter agora no quinto e último. Olha aí. 18 mil reais. Meu amigo, 18 mil reais hoje. É muito dinheiro, viu? Muito dinheiro mesmo. Mandando um abraço pra dona Gracinete. Marca lá em Belém também. Ela, o Acena, a Laura. Que legal, né? Doutor Rui, doutora Gabriela. Até o Teo, marcando o Teo, fura até a aula lá. Pra marcar o mega show. Pessoal também lá pelo Estúdio Equilíbrio. Boa recuperação aí pra professora, né? Professor Zito, abraço. Professora Rosiane também, boa recuperação. Tudo ok, Anselmo? Por aí, tudo tranquilo. E o Educadoriano, tudo ok. O microfone, o áudio, bacana. Que legal, né? Olha aí, Globo Vazio, Samara e Mauro. Coloque lá com calma. Com calma, porque agora nós vamos pra 18 mil reais. 18 mil reais. Vamos ver quem é que vai levar esse 18 mil reais. Mano, o Zeca pendurou. Faltou o número 1, Samara. Mano, o Zeca e a Lídia arriscando no mega show, né? Faltou o número 1, Samara. Olha aí. Que legal. Tudo ok, Nildo? Tudo ok? Beleza, né? Mandando alô aí pro... Galera, todo mundo marcando. Tiane, mandando um abraço e um feliz aniversário pro seu filho José Pedro. Completando 7 aninhos hoje, lá no bairro de São João. Que legal, né? Minha amiga Rosa do Pachua. Faltou o número 12 pra Rosa. Samara, rapaz, vai pra caramba que o pessoal bate a foto e manda no zap. Não vou nem escutar o áudio dela, que a Rosa deve estar soltando os cachorros acima de mim. Rosa, faltou o número 12 pra ela, viu? Mas não esquenta, Rosa. Já ganhou. A Rosa do Pachua já ganhou, né? Já ganhou uma vez. O Zeca faltou o número 1, rapaz. Que legal, viu? Principeitou aí na Siqueira Mendes também. Parabéns aí por seu muxial. 80 anos no próximo sábado no Rio Anequara. Queimando a sua filha Cleia e o Marcos, rapaz. Acho que legal. O alô pro seu Manuel, avô do Alice e da Alice. Ainda não fez o primeiro, marcando o Mega Show. Nossa vendedora Lidu também. Tá todo mundo acompanhando, marcando aí o Mega Show. Beijão pro Iago, tá dodói, né? O Yuri, o Arthur, a Isabela. Meu sobrinho Amine, a sobrinha Samy. Todo mundo marcando o Mega, né? Vamos lá. Agora é contigo, Mauro. É o quinto e último prêmio. São 18 mil reais. Beijão pro Yuri, rapaz. Filho do meu filho Neto. Aí o Yuri tá marcando o Mega. O Kaique, o Cauã, a Thalia, o Enzo, o Cajulha. Beijão aí pro Lauro, pro Juninho, pro Neto, pro Endo, pra Jéssica. Tá todo mundo marcando. O Yuri e o Yuri, rapaz. Olha aí, número 11. Foi a primeira bola. São 18 mil reais. 18 mil reais. Número 48. Marquei número 48. Número 7. Marquei número 7. Meu amigo Ronald, um abraço. Cui, audito, a galera da bola da terça-feira. Número 39. 39. Fabiarte Tatu, né? Tatuador, especialista em traços finos. Quarto prêmio foi João Arthur. Olha, o quarto prêmio João Arthur, tá? Da Conceição de Souza, lá da Rui Barbosa, viu? Por isso que é legal. Tá no telefone, a gente liga logo, tá? João Arthur, lá da Rui Barbosa. Da Conceição de Souza. Número 28. Número 28. Fabiarte Tutto fica aí na Magno de Araújo. Fabiarte Tatu, né? Tatuagem Magno de Araújo, 2044. Número 45. Telefone 985161377. Minha amiga Fabi. Número 68, 68. Acho que a Manina tá fazendo tatuagem, eu acho. KFK, meu amigo Seco. Número 42. Abraço aí pro MC Amaria, lá no Rio Piquiarana. Primo do Seco. Pingo no pé, 9A. Número 9. Meu amigo Mauro Paz, também um abraço pra você, meu irmão. Número 58. 58, 58. Lá, 10 bolas chamadas. Tatuagem com hora marcada, tá, pessoal? Número 33, 33. Minha amiga Conce Cardoso, lá pelo seu spa. Todas as meninas lá. Marca o Mega Show. Abraço especial lá pela Francilândia. Número 73, 73. Zé Gaiola. Seu filho Chocolate. Seu filho John John. Número 37, 37. Dona Laíde. Família abençoada aí, marcando o Mega Show. São Luiz Lopes, um abraço. Número 24, 24. Dona Mumunda, doutora Joyce também. Tavares, um abraço especial. Número 15. Marca o número 15. Flávia Matos também tá marcando o Mega. Um abração. Ela esteve terça-feira aqui. que a Mauro estava viajando, né? Tava fazendo o seu curso de Direito. Número 57, 57. Bora, Samara. Sorteia aí, Mauro. Da Ana Célia. Número 18. O valor do prêmio, número 18. Facebook, Anselmo. Número 46, 4,6. R$ 25,00 apenas, hein? Quinto lote. Porra do fogo. Sábado e domingo, número 16, 16. E crocodilo, hein? Dia 9, no remanço. O Animal do Pará. Número 74, 74. 20 bolas chamadas. Daniel Lobato, a louva princesa Antonela, no Baixo São João. A Maria Gleice. DJ Marildo Saudade, aqui na Estrela de Beja. Lá no Bar do Marque. Número 20, número 20. Na L Cunha. Alô pro Janderson, marcando o Mega. A Lena Rodrigues também mandando aquele boa noite aí. Tá todo mundo acompanhando. Número 36, 3,6. Pode mandar o seu alô aí pelo Facebook. Número 5, marca aí número 5. Carol, tá lá em Belém do Pará, marcando o Mega Show. Comprou o Mega Show hoje com o Vieirinha, né? Tchum, caiu o Naga, número 21. Meu amigo Romulo, um abraço, meu irmão, pra você. Sua esposa, sua mãe. Toda terça, freguesa assíduo do Mega Show. Dois gringos, 55. Olha a Pedra do Amor, 69. Próxima bola, número 10. Vai com calma, Mauri. Número 23, número 23. Número 62, 62. O Mike Lobato lá pelo Ogudual. Irmão da Dona Rosana, marcando o Mega Show. Número 59, 59. 30 bolas e chamadas. Dona Rosana também, que é a nossa vendedora. O alô pro Arthur, rapaz, filho da minha amiga Consi, lá do Spa. Número 49, 49. Grande Arthur, rapaz. Craque de bola, hein? Arthur, filho da Consi, neto do Zé Gaiola. Zé Gaiola batia demais, Arthur. Tem que puxar, bater menos que o Zé Gaiola. Número 65, 65. Mas era um zagueirão Zé Gaiola, viu? Grande Zé Gaiola, dona Laíde. Um abraço a Consi, o Arthur. Número 61, 61. Consi Cardoso, vai ter a nossa festa de final de ano, viu? Obrigado, um abraço, Consi. Número 12, número 12. Opa, 34 bolas e chamadas, uma cartela armada. Festa de final de ano lá. A minha amiga Consi, número 56. Número 56. Opa! Número 56, olha aí. 35 bolas e chamadas. Meu Deus do céu. Rapaz, o Mauri voltou aí com a mão leve também. Vamos ver. Não deu tempo para ninguém. Vamos ver quem é. Se tem telefone, tem o telefone aqui. Vamos já ver. Pasilo e Paula. Acho que é Pasilo e Paula, Rio Doce. Opa, vem para cá primeiro, ó. Vem para cá. Vamos já já ver. Rio Doce, viu? Vamos já ligar. Mas está o telefone. 35 bolas e chamadas. Número 56, foi a bola boa. Uma cartela ganhadora, número 10.892. Confirma aí, Anselmo. 10.892. Tá? Lote 2, sequência 98, tá? 15 pontos. Acertou as 15 bolas. Vendida, né? Com certeza. Olha aí. Pasilo e Paula, Rio Doce. Comprou lá com o Negão. Então está o telefone aqui. Vamos já ligar. São 18 mil reais. Às vezes a pessoa nasceu lá, coloca Rio Doce porque quer que dê sorte. Às vezes mora até aqui em Abaité. Olha aí. Acho que é Paulo e Paula, né? Não é, Pasilo? É Paulo e Paula. Rio Doce. Está o telefone. Confirmar aqui o número da cartela. 10.892. Avisando aí. Deve ser Paulo e Paula. Se estiver assistindo a tela. Estou ligando para você, tá? Paulo e Paula. Está o telefone aqui. Torcei para... Posso atender aí. Paulo e Paula. Rio Doce. Rio Doce, Rio da Prata, Praíne. Aquela região lá. 9. Deixa eu ver se é este número. Se o último número está. Mas deve ser. Vamos tentar ligar. Aumentar aqui o volume. Vamos ver se chama. Vamos ver se é este número aqui. Que está aqui. O último número está meio borrado. Mas eu acho que é. Alô. Alô. Com quem eu falo? Oi, Ivanete. Ivanete. Ai, eu estou nervosa. Eu quero terminar o negócio. Calma, fique tranquilo. Porque até não dá negócio. Quem é Paulo e Paula? Mãe. Muito obrigado, meu Deus. Que eu estou precisando. Esse número está aqui. Senhor. A senhora é mãe. Quem é Paulo e Paula que está aqui no... Eu sou avó deles. Eles estão precisando. Que o pai deles está doente. Oh, meu Deus do céu. Que bom. Muito obrigado, Jesus. A senhora mora no Rio Doce mesmo, é? Não. Eu moro no Anaguara. Mas eles estão aqui comigo. Aqui é um baitetumbo agora. O pai dele está com uma filha... O pai dele está com uma filha de ansiedade. Oh, meu Deus. Estava fazendo tratamento. E agora o pai dele está doente. Oh, meu Deus. Que é o Paulo, meu filho. Certo. Olha, parabéns. Eles estão muito precisando. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Tá. Olha, parabéns, viu? Eu fiquei muito nervosa. Não, mas fica feliz, viu? Deixa nervosinho. A mãe procura a cartela que eu não estava marcando. Que a mamãe estava no médico. O problema de gripe. E agora que nós chegamos com ela. Eu não marquei a cartela. Vou procurar onde eu deixei. E quem lhe falou? Paulo e Paula, Rio Doce, quem lhe falou? Oi? Quem lhe falou para a senhora? Quem estava acompanhando? Quem estava marcando aí? Alguém estava marcando? O meu esposo que estava. Ah, ele viu falar o nome, né? Rio Doce, Paula. É. Oh, aleluia. Muito obrigado, Senhor. Olha, parabéns. Que tenha chegado numa boa hora. Uma boa hora. Olha, esses seus... São Paulo e Paula. Para tutar eles, para... A gente tem que lutar enquanto tem vida, né? Com certeza. Paulo e Paula são seus netos, é? São. Mas eles são de menores. Não, Paulo e Paula, é... É, os dois netos meus. Mas são de menores? E o filho deles, hein? São de menores eles? São todos os dois de menor. Pois é, tem que levar o documento deles, tá? Porque... E o responsável também deles. É o pai e a mãe, né? O responsável, tá? Tá, a gente vai levar aqui. Tá, parabéns, viu? Parabéns que... Acho que Deus... Muito obrigado, Jesus. Olha, pode ir lá umas nove horas da manhã, manhã. A gente não se quer amém no escritório, tá? Tá, legal. Tá, tudo de bom. Felicidade que tenha... No dia da chuva, eu comprei lá no Megão. No dia da chuva, daquela chuvada. Chuva abençoada, né? E eu fui no Megão. Chuva abençoada, né? É, chuva abençoada. Olha, amanhã, tudo aquela trevoada. Lá, para me comprar esse Megachor. Mas valeu a pena, valeu a pena. Porque o Megachor já tem dez anos. É. E eu, todo mês, eu compro cinco cartelas. Toda semana. Parabéns, viu? Continue acreditando. Quem ganha uma vez... Eu ganhei uma boa hora. Veio no... Ah, eu agradeço muito. Tá bom. Eu agradeço a Deus por tudo. E continue comprando, tá bom? Tá, tá legal. Muito obrigado. Deus abençoe a todos nós. Um abraço. Tudo de bom. Felicidade, velho. Tá? Um abração. Para você também, tá? Obrigado. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Olha, que legal, né, cara? Tá vendo aí a senhora? Chegou, não foi nem numa boa. Foi numa ótima hora. Pessoal, algumas pessoas da família doente, com ansiedade, fazendo tratamento, né? E... É Deus, né? Deus realmente coloca... Jogo é sorte, né? Mas Deus sempre... Por isso que tem que ter fé. Fé em Deus. Hoje é terça-feira, dia de novembro. Nossa Senhora do Perfeito Socorro. Você apegue. Você apegue com algum santo, com Deus principalmente, porque uma hora a sorte chega também pra você. Então, eu quero que esse dinheiro chegue... Chegou numa boa hora, como ela falou, e seja de grande proveito aí pra essa família, né? Que tá passando por dificuldade, com pessoas doentes. Tomé Gachô é assim, né? Proporciona-se momentos de alegria, com certeza. Porque uma coisa é isso. Se você tá liso, se você pega um dinheiro, você fica bom logo. O cara cura, o cara tá doente, mas entrou o dinheirinho e o cara fica bom. Pessoal, Nildo, coloca na tela. Olha o que é que nós temos na próxima semana. Paula e Paula, né? Que legal. Olha aí. R$ 3.000 no primeiro, R$ 3.000 no segundo, R$ 3.000 no terceiro, R$ 3.000 no quarto. R$ 20.000 no quinto prêmio. Isso mesmo, pessoal. E a cartela custa só R$ 5. R$ 5. Faça como a senhora aí, né? A avó colocou ali o nome dos netos e não teve chance pra ninguém. Acho que deu, rapaz. Colocou mesmo porque tava precisando mesmo. Que ela armou e bateu em seguida, viu? Armou e bateu e a alegria dela é contagiante, viu? Emociona mesmo. Samara, obrigado. Mauri, obrigado. Mas obrigado a você. Que toda terça nos acompanhe aqui no Sorteio do Mega. Terça-feira você saberia de novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Peço se tiver de pedir. Agradeço se tiver de agradecer. Porque Nossa Senhora do Perpétuo Socorro vai estar sempre junto de você, intercedendo lá junto ao Papai do Céu, tá? Pessoal, de coração, nosso muito obrigado. E com fé em Deus, a gente tá na próxima terça-feira com mais um Sorteio do Mega Show porque são R$ 20.000. Isso mesmo, hein? R$ 20.000 só no quinto prêmio. E a cartela custa só R$ 5.000. E já são mais de 10 anos fazendo a festa, como foi, você viu agora, das famílias abertentas. Então tenham todos uma ótima terça-feira, uma ótima semana. Fiquem com Deus! No mês de maio, realizamos muitos sonhos. E no mês de junho, vamos realizar muito mais. E olha só, nessa extração, do primeiro ao quarto prêmio, tem R$ 3.000. Isso mesmo, primeiro e segundo prêmio, R$ 3.000. Terceiro e quarto prêmio, mais R$ 3.000. E no quinto e último prêmio, são R$ 20.000. R$ 20.000 que podem ir direto para a sua conta. Garanta já sua cartela com o de nossos vendedores autorizados e participe. Torteio nesta terça-feira, a partir das 19h. Transmissão pela Rede TV Canal 51 e 29.1 HD. É pra começar o mês de junho com o pé direito. Mega Show de Prêmios! Faça a sua sorte brilhar! Mega Show de Prêmios pra você! O terceiro nebenabastu5. Pra começar o mês de junho E o seguinte fê em casa. Sempre estou passando, até at 1h00.